O Seleção está de volta e a gente vai agora ao vivasso com Maria Cláudia Bonucci, que está acompanhando o embarque do Atlético Mineiro, né, rumo a Confins, chegando no aeroporto para partir para a final da Libertadores em Buenos Aires. Maria, contigo, já vi que está cheio de torcedor aí, está rolando um aerogalo. É isso, Joana, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Estamos no meio desse clima caótico aqui, porque os jogadores acabaram de descer do ônibus, olha só. E eles vieram cumprimentar os torcedores, né, que vieram até aqui ao aeroporto de Confins para fazer esse aerogalo, para se despedir do clube, para mandar energias positivas e passar essa confiança que eles estão sentindo, né. Agora há pouco estavam gritando por aqui, o tradicional, eu acredito. Lembrando que o galo não vive um bom momento na temporada, né, são 10 jogos sem vitória, há menos de um mês perdeu a final da Copa do Brasil e aposta todas as fichas nessa Libertadores. Para salvar a temporada do galo, digamos assim, e também para assegurar a vaga na Libertadores do próximo ano, que via Brasileirão a gente sabe que está muito difícil, né. Inclusive, ontem à noite o galo entrou em campo, jogou contra o Juventude aqui em Belo Horizonte e a equipe foi derrotada por 3x2 jogando com os jogadores reservas porque o técnico Gabriel Milito poupou todos os seus titulares pensando na decisão do próximo final de semana. A gente está acompanhando aí a caminhada dos jogadores rumo ao terminal de embarque, o voo está marcado para as 13h30 da tarde, chegada em Buenos Aires prevista por volta das 7h da noite. O galo ainda faz mais dois treinos na capital argentina amanhã e também na sexta-feira. E na sexta-feira, né, tem ainda entrevista coletiva com Gabriel Milito e com o Hulk e tem também o reconhecimento do gramado do estádio monumental de Nunes que vai ser o grande palco dessa decisão. Em relação ao time do Atlético, a gente está aí acompanhando, né, os jogadores. O Milito tem um desfalque importante que é o Matias Arati, acabou se lesionando no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser desfalque. Agora, outros dois jogadores que estavam no Departamento México foram liberados essa semana. O Guilherme Arana, que estava com um problema no tornozelo e também o Gustavo Scarpa, que sentiu dores no joelho. Inclusive, o Scarpa ontem, ele chegou a ser utilizado nos minutos finais da partida contra o Juventude no estádio Independência. Então, a nossa principal dúvida em relação ao time que vai entrar em campo, né, no final de semana contra o Botafogo, é em relação a esse meio de campo sem o Matias Arati, que vinha sendo preparado para essa partida. Se o Milito vai escalar um time com três volantes ou se não, se ele vai utilizar, de repente, três atacantes, como foi na última vitória do Gala, a principal vitória até aqui nessa Libertadores, que foi aquele 3x0, né, o jogo mais convincente em cima do River, quando ele escalou Paulinho, Huck e Davidson. É isso, Joana. Eu sigo por aqui, a torcida está aqui ainda mantendo as boas energias, o time já acabou de entrar e as nossas equipes são a caminho de Buenos Aires também, claro, para acompanhar toda essa movimentação por lá. Boa, Maria Cláudia Bonucci, trazendo ao vivasso aí o clima aí, o embarque do Atlético Mineiro rumo a Buenos Aires, rumo a decisão da Libertadores. É muito legal essa troca do torcedor, né, esse carinho, acho importante para o time, acho importante para o torcedor que está ali, que consegue, né, todo mundo que consegue, né, em plena quarta-feira, duas horas da tarde, estar no aeroporto de Confins, que é longe, é afastado, é bem afastado, mas esse pessoal foi lá para dar esse apoio. Para o jogador é fundamental, né, sentir o acolhimento por parte da torcida. Nesse momento ainda mais, né. Isso, e o histórico recente do Galo, sem vitórias, a partir do momento que a bola rolar é outra história, não tem... Concordo. Sabe, não dá para fazer uma suposição de que pelo fato da última vitória ter sido contra o River em casa e aí, então, o Galo está mal, não, nada disso. São 90 minutos com possibilidade de prorrogação e disputa por penas, mas são 90 minutos de um jogo completamente diferente, tanto para o lado do Botafogo quanto para o lado do Galo. Ninguém vai estar ali. Quando você tem dois jogos, é permitido elaborar uma estratégia, principalmente, ah, não, o primeiro jogo a gente... Esse não, esse... O Galo vai querer partir para cima do Botafogo e vice-versa. Bom, a gente está vendo aí mais um pouquinho de imagens ao vivo, direto do aeroporto de Confins, com o embarque do Atlético Mineiro, rumo a Buenos Aires. E agora a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro.